Bom pessoal, antes de começar com o vídeo, queria deixar bem claro que ele vai te servir para qualquer versão do Galaxy A55, beleza? Sem mais delongas, vamos lá com o vídeo. Para você poder ativar o Google Assistente aqui no celular, primeiro passo, a gente vai procurar o aplicativo do Google. Está aqui, o aplicativo da Google. Se você não tem ele, procura na Play Store o aplicativo da Google. Clica aqui no ícone de perfil da nossa conta, desce até a opção de configurações. Aqui agora você vai procurar a opção de Google Assistente. Aqui então, se isso aqui estiver muito para baixo, você vai procurar aqui agora a opção de configurações. Eu acho que era configurações ou era ajustes. Deixa eu dar uma procuradinha aqui, pessoal. Era geral, a opção de geral, você vai procurar geral. Essa opção de geral, você pode escrever aqui também nesse buscador. Escreve geral, dá um clique e te traz diretamente as opções. Aqui, se o Google Assistente estiver desativado, você vai clicar, vai ativar ele, beleza? E se estiver ativado tudo bonitinho aqui, deixa eu ver aqui. Beleza. Se ele estiver ativado aqui, você volta para trás. Volta para trás. Volta. E aqui, quando você entrar em Google Assistente, você vai procurar essa opção. Ok Google e Voice Match. Você pode pesquisar ela aqui também. Dá um clique e entra aqui. Você vai ativar o Google Assistente. Ei Google. E o Ok Google. Isso aqui, basicamente, é para quando você falar Ei Google ou falar Ok Google, ativar o Google Assistente para você poder conversar com ele. Então, clicamos em mais. Aceitamos. Mais. E aceitar. Agora, você tem que ler tudo que aparecer ali para vocês. O meu está em espanhol porque minha conta está em espanhol. O de vocês vai aparecer em português. Então, vamos lá? Ok Google. Que tempo vai ser amanhã? Ok Google. Põe um temporizador de cinco minutos. Ei Google. Há uma chamada. Ei Google. Recorda-me que riega as plantas cada lunes. Bom, pessoal. É importante. Eu estou falando meio longe. Mas fala mais perto do celular para ele detectar bem sua voz. Senão, depois, na hora que você falar Ei Google ou Ok Google, ele não vai aparecer. Não vai te detectar. Salvar a imagem no dispositivo. Ok. Mas aceitamos. Beleza. Está aqui. Caso não detecte a sua voz, você clica aqui em redefinir e pode configurar de novo. Beleza? É só clicar aqui. Então, eu vou falar aqui agora. Ok Google. Detectou. Ei Google. Detectou também. Está vendo só, rapaziada? Então, esse foi o vídeo, galera. Se eu te ajudei, não esqueça do like. Se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.